Tô com uma história absurda, um pastor que já foi condenado por intolerância religiosa, agora está preso, acusado de pregar o ódio contra judeus. O pastor foi preso em casa, onde funciona o templo criado por ele na região central do Rio. Do piraní, Daora Louris, recebeu os agentes da Polícia Federal com ironia. Bom dia, meu amigo. Quanto tempo que você não aparece por aqui? Ele fez questão de vestir uma camiseta com uma frase anti-vacina e ainda ofendeu os judeus. Só um recadinho, os judeus que vão para a p***, o carinho. O celular usado pelo pastor para disparar mensagens de ódio foi apreendido. Do piraní era investigado por promover discursos racistas, antissemitas e também contra mulheres e homossexuais. Ele chegou a fazer ataques verbais contra o Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 2008, o pastor foi a primeira pessoa no Brasil condenada por intolerância religiosa. Na época, ele recebeu como pena a prestação de serviços comunitários e o pagamento de 10 salários mínimos em favor de uma entidade beneficente. Agora, se for considerado culpado, ele poderá pegar até 26 anos de prisão. Advogados da Confederação Israelita do Brasil, organização que representa a comunidade judaica, acompanharam a prisão do pastor. Não é um discurso de um lunático inofensivo. Ele efetivamente consegue causar mal à sociedade e a prova disso é essa quantidade enorme de fiéis se envolvendo também em práticas de crimes, de preconceito e sendo constantemente processados.